Meu amigo toque 10, cê é top, nego História do príncipe, meu filho Te queria fazer falta, mas não fez Pensou que eu ia chorar, mas não chorei Eu também achei A verdade é que eu me livrei Comi o pão que o diabo amassou Ainda tomei uma laranjada desse amor Agora quer voltar Esquece, não vai dar Eu vou te cancelar Pra aprender a amar Pra aprender a amar Por isso eu vou Vou te cancelar Pra aprender a amar Pra aprender a amar História do príncipe, meu filho Essa é nossa, essa é nossa Meu amigo Vinícius Amaral, cê é top, nego História, bebê Arte e Divulgações Achou que iria fazer falta, mas não fez Pensou que eu ia chorar, mas não chorei Eu também achei A verdade é que eu me livrei Comi o pão que o diabo amassou Ainda tomei uma laranjada desse amor Agora quer voltar Esquece, não vai dar Esquece, não vai dar Eu vou te cancelar Vá aprender a amar Vá aprender a amar Por isso eu vou Vou te cancelar Vá aprender a amar Vá aprender a amar Vá aprender a amar Cancela, bebê Essa é nossa Milcinho, toque da exe, top, nego Simbora Xereba Ô seu burgui São divina Me elucida Me amando Me faz sentir calabrinhos Esquece o começo da folha Transcede a brisa do vento Suas vibrações Arte M Divulgações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul Foi aí que o favelado se apaixona Com essa fundamental falta não é em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, não marro Se vejo, já não fico marro Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, não marro Se vejo, já não fico marro Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah, 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 ah História do príncipe, meu filho Tota uma gachaça Cês são top demais Brasso da rapaziada que tá curtindo História do príncipe, meu filho Simbora Rapaziada, tão curtindo demais, né? Hoje o repertório tá top pra galera Charles Guita, cê é top, nego Bora arrastar o sofá da sala E arrochar gostoso com o príncipe dos faridões Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar o que pisaram em mim Não sei O cara em quem Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Alô, Xeré, você é top, nego Só não divulga Deixa o nosso pega em off E deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pega em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre História do príncipe, meu filho Arte M Divulgações Falou seu burger Gelão e barateiro Meu pastor do Plínio Você é top, nego Simbora Atacadão do vídeo Meu pastor do Barridinho Você é top Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntarem quem pisaram em mim Não sei Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas eu vou segurar as emoções Só não divulga Deixa o nosso pega em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pega em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga S constantemente Que o ex dela ainda sofre É comum Que isso Não sei Que coisa Está fiz Claro que isso Lembra Tem mais Black Melhor Só queria te lembrar Que antes de conhecer, eu já levava uma vida sem você Repertório novo do Príncipe dos Paredões, simbora Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Que afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é feio o caminho dado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho dado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei Eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você, eu sei Com você, eu sei O príncipe dos paredões ao vivo Pra você tomar cachaça Hoje é gostoso, beijar na boca Melhor repertório do Brasil Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passa raiva Tô sofrendo na noite Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Estouro frio e o seu batom de cereja Estou frio e o seu batom de cereja Estou frio e o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Arte M Divulgações No paredão No paredão No paredão No paredão Você não dança mais Não quero mais você, Tadinha No banco do meu carro, você não senta mais Agora é só você e as novinhas Estou aqui, arrochando gostoso com as suas amigas E você, aí, com cinquenta ligações pedidas Pra mim, eu não te quero mais Estou aqui, arrochando gostoso com as suas amigas E você, aí, com cinquenta ligações pedidas Pra mim, eu não te quero mais Ai, bebê Simbora, hoje é tudo nosso aqui, viu? Vamos tomar caixada Oh, príncipe dos paredões É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez eu volto Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do seu coração Você pode até estar bem Mas eu não Mas eu não Eu não Eu passo tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Estoura o príncipe meu fim Oh, príncipe dos paredões É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez eu volto Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do seu coração Você pode até estar bem Mas eu não Eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Estoura o príncipe meu fim Oh, 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 oh Passando o Kleber, Arthur, Amy Hunsley, você é top, nego HP Sistema, junto pro lado e pro príncipe E só você Do meu coração Já me envolvi com o traço Mas não consigo te esquecer Seu abraço é você que tem Seu bris, só você que tem Volta, bebê Volta, nenê Se não for você Se não for você Eu tô com saudade Daquela cidade aqui Seu bris, não consigo tem Volta, bebê Volta, nenê Se não for você Não vai ser ninguém Meu nome é o príncipe Deixa eu ver Deixa eu ver Só você que tem Volta, bebê Volta, nenê Se não for você Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela cidade aqui Volta, bebê Volta, nenê Se não for você Eu tô com saudade Daquela cidade aqui Volta, bebê Volta, nenê Se não for você Segura essa pancada, meu filho Vai Pra ser o Barretinho Parece a Solista É top, nenê Atacadão do bilho Simbora Essa etapa É o nosso repertório Gabriel Príncipe ao vivo Chorou em nome de gê Vamos simbora Menino de Rafa Boy Produções de Gilmano Verde Nada que eu fazia Era o suficiente Desgraçada Vai entender Tudo que eu queria Era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor Não vai achar Tão fácil assim De pouco tempo Vai querer voltar pra mim Eu não te dou Uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nenhum mês Que vai querer voltar Eu não te dou Uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nenhum mês Que vai querer voltar de vez Arte M História Diversas E você é um ano Eu não te dou 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 Tão fácil assim E em pouco tempo vai querer Joga baixinho, joga baixinho Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum meio Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum meio Que vai querer voltar de vez Alô, Sérgio Gomes, você é top negro Tchu, 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 tchu Estou aqui Esperando por você Que prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Vai, bebê Vai, bebê Repertório do Brasil Pra você tomar cachaça Arrojado, todos Beijo na boca Parceiro João Vila Da GK Transportes Tamo junto Oi, Júnior e Fones Você é top, nego Arte M Divulgações Minha amiga Marcelina Essa é top, essa é top E vamos lá Chale tá usado demais Abraço pro compadre Velho, Doutinho e Cebola Você é top, nego Hoje eu chorei em meu quarto Talvez seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que por dentro invade amor Grito seu nome Tento despassar Mas não sei como Hoje Se você não tá Onde você se esconde? Bora, Jornal Bora, Jornal Cê tá ouvindo Cê tá ouvindo Cê tá ouvindo Chego do trabalho Tom banho e saio À noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz Com você que eu vou viver Essa paixão Se completa Ai, a dos Me deu na carreira Pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor Meu amor Parceiro Júlio Destaque Cê é top, nego Minha amiga Néia Oliveira Marcando o prazer Tamo junto Tô lá Ó o parcero Rodrigo do Celta Cê é top Daqui a pouco Tem passo passando Passando o Ricardo Santos Viu? Fique ligadinho Se for É hoje É hoje Eu vou sair Pra beber E esquecer Toda a tristeza Do meu peito A mulher brigou Comigo Me deixou Ela me deixou Hoje eu estou Sozinha Sem nenhum amor Vou sair Me ajuntar Com alguns amigos E vou beber Pra esquecer Vou me divertir Quem sabe encontre alguém Que goste de mim Que eu possa me envolver JP, clube do benefício Esporte, net, SP Para não Para as suas flores Tô junto Essa toca é nosso repertório Viu? Pra você tomar cachaça Vou achar gostoso Já na boca em casa Simbora Simbora Eu poderia te enganar Mente Fingi em te esquecer Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te derrotar Me perdoar Não fui santo Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta comigo Amor Volta Volta Vocês em casa Tomar cachaça Tomar cachaça Seu olhar tá me dizendo Que você tá me quer Aquela cerveja bem gelada Volta 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 A nossa felicidade Nos amamos Você sabe História O príncipe Meu filho Repertadoraz O príncipe Dos paredões Um abraço Juninho Luz Com o Natal Certo Alguém Tá com saudade Tudo do carnaval Nego Simbora Novinha Fazer motepampo Tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas Só mexendo o bumbum Tô ficando tarado De louco pra saber Saiba que é hoje Que eu fico com você Novinha Fazer motepampo Tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas Só mexendo o bumbum Tô ficando tarado Doido pra saber Será que é hoje Que eu fico com você A jaí santa Cura Isso Não pode se apaixonar Você até o paciente Só não pode se apaixonar A jaí santa Cura Isso Não pode se apaixonar Você até o paciente Só não pode se apaixonar Estoura o príncipe, meu filho Novinha faz remota em pongo, tô aqui de olho em turco Com as amiguinhas só mexe no bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu pego você? Novinha faz remota em pongo, tô aqui de olho em turco Com as amiguinhas só mexe no bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu pego você? A janizia tá com carisma, não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A janizia tá com carisma, não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A janizia tá com carisma, não pode se apaixonar Gerardo Magela, Gutenberg e Júnior, vocês são top demais Meu amigo Hector, alô Rick Minha irmã Milena, você é top demais, viu? Vitor do Cerato, tamo junto, colado HP Sistemas, tamo junto, colado Paraíso da Sua do CQ da empresa Esporte Net SP Alô Sérgio Gordo Tô falando desse cabra aqui É estouro Eita, rapaz No paredão da tia Simbora No meu paredão Você não dança mais Agora é só você Na tia Dentro do meu cargo Você não aceita mais Agora é só você E as novinhas Quem tá em casa quer nascer comigo Eu tô aqui Passando por nós e com as suas amigas E você tá aí Com cinquenta ligações perdidas E você tá aí É top demais Eu tô aqui Dançando por nós e com as suas amigas E você tá aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais História do próximo No paredão da tia No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não sinta mais Agora é só você E as novinhas Estou aqui Arrochando gostoso Com as suas amigas E você Ai Cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Estou aqui Estou aqui Arrochando gostoso Desgraçado E você Ai Com cinquenta ligações perdidas Mas pra mim Mas pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais No paredão da tia Paraíso das flores Paraíso das flores Simbora Top nego Vamos simbora Repertório top pra galera Tomar cachaça Arrochar gostoso Beijar na boca em casa Viu Vamos simbora Paula Magno Paula Magno Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto atrás Da minha decisão Pelo bem Do seu coração Você pode até saber Mas eu não Eu não Eu faço tudo Do que tive que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O seu amor Estouro príncipe O meu fim O príncipe dos paredões Estou impressionado Essa é a história de Brasil Fala com a produção Júlio de destaque Produções Se é top dele Tô impressionado com essa mina Está me ensinuando Contempla a projeção divina Me elucida Me amando Me faz sentir calabrios Como as estações Congela E suas vibrações Foram poucos minutos Pra conhecer Aqui me gabateu A gente ficou Eu moro na favela Ela é a zona azul Foi aí que favelada Se apaixona Mas tá fundamental Que falta em mim Vou levar em quadro Quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Ah não marro Se vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Ah não marro Se vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar História o príncipe Meu filho teletransporto Tamo junto pra lado Arte M Divulgações Gênero Márcio é top dele Foram poucos minutos Pra conhecer A química bateu A gente ficou Eu moro na favela Lá azul Foi aí que favelada Se apaixona Mas tá fundamental Falta em mim E quatro Quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Ah não marro Se vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Vai se realizar Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Ah não marro Se vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar História o príncipe Meu filho Sempre Sirva Que no Que no Que no Se vejo já não fico mal E aí Que no Obrigado.